Em Rolim de Moura, continuam as normas do decreto municipal onde se proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no próprio estabelecimento. A associação comercial diz que isso causa um grande impacto financeiro ao município. Nesse decreto não pode utilizar bebida alcoólica, não vender bebida alcoólica. A bebida alcoólica pode ser, por esse decreto agora, que seja pelo drive-thru ou o delivery, ou seja, pega e leva ou pede na sua casa. O que pode hoje os restaurantes estarem trabalhando é servindo comida. Eles podem servir a la carte, nesse caso a gente não pode mais aquela forma de se servir, que é self-service, não tem mais, mas limitando o horário até as 22 horas, não podendo vender bebida alcoólica. Então nós temos uma série de restrição para o consumo. Isso, de certa forma, acaba tendo alguns problemas em nossos lanchonetes, nossos restaurantes de Rolim de Moura, que antes eram noturnos e agora não estão praticamente atendendo. O decreto visa que mesmo que os restaurantes atendam, deve ter no máximo duas pessoas por mesa e a distância de dois metros entre as mesas para que não haja aglomeração. Mesmo que nós sejamos todos de uma família só, entende-se que vai ter que separar pelo novo decreto. Mesmo que a gente coabita, mesmo a casa, as pessoas da mesma família, elas vão ter que ficar em mesa separada. Qual é o motivo? O que foi explicado para nós, então, pelo procurador. Esse é o momento em que eles não gostariam de ter aglomeração. Portanto, separa-se a cada dois metros, cada mesa e duas pessoas por mesa, independente de ser da mesma família. Ou seja, poucas pessoas vão sair, poucas pessoas vão ter aglomeração. Acaba sendo bom para ter cuidado, sim, mas para o comércio local também está sendo muito problema. Então, existem essas ressalvas, porém, existem outros problemas para ser discutido. A gente deve cuidar da saúde e é o momento que nós devemos cuidar, mas também temos que cuidar para nós não termos, futuramente, um problema econômico alastrado em Rolindimora. Tudo que estiver no decreto que não for cumprido, há problema com a fiscalização. Se ela, assim, for feita noturna, se estiver desrespeitando, vai acabar tendo algum problema, sim, porque segue um decreto e a gente tem que seguir o que está no decreto. Então, por ordem, é o que está dito hoje que deveremos cumprir. Então, vamos lá.